E aí, gente, sou Igor, que está aqui estudando a Red Night, né? Domingos Chavalho, da Red Night. Eu estou fazendo aí um vídeo para vocês, um pouco de todas as nossas músicas aí, tudo isso que a gente acabou de notar. Uma coisa que a gente está curtindo muito fazer, se divertindo pra caramba, gente, espero que vocês gostem aí, porque a gente se divertiu pra caramba com todas as questões, espero que vocês peguem alguma coisa com a gente nesse vídeo. É isso aí, se a gente quiser ficar por dentro, acompanha o nosso canal no YouTube, a gente está sempre lançando material por lá. E é isso aí, tamo junto. E aí, vamos lá. Tem reparador de ponta aí, moleque? Porque a gente é Banger Fashion. Tá nem filmando, né? Tá que é um tratamento de beleza Banger, entendeu? Porque todo Banger que se preze, tem que parecer mentira. E aí é uma banda refinada, uma banda antiga, a banda dos tempos. Onde ainda se jogava Super Mario World. Tempo que ninguém tinha pegado as 120 estrelas do Super Mario 64. Aqui, foda-se. E aí, foda-se. Obrigado.